Você já acompanhou a primeira parte de entrevista com o JP, ex-assessor de imprensa do Grêmio, autor do livro Jornalismo e Vestiário, Histórias e Bastidores, contados por um assessor de imprensa. O livro é muito bom, está aqui, esse aqui que você está vendo aqui nas minhas mãos. E nessa segunda parte da entrevista, o JP vai falar sobre dois assuntos muito importantes. O episódio do drone, às vésperas da final da Copa Libertadores de 2017, noticiado pela repórter Gabriela Moreira à época, e também sobre o impactante jogo Flamengo 5-Grêmio 0 pela semifinal da Libertadores de 2019. O Renato colocava você para acompanhar as reuniões dele com os jogadores, quando ele falava da parte tática, essa coisa toda, e preparava o time para cada jogo. E fazia a questão que você ficasse ali naquele ambiente, que, em geral, o assessor de imprensa não está ali, era uma coisa dele. Conta alguma história interessante desses contatos que o Renato tinha com os jogadores e que você testemunhava ali, ficava ali acompanhando, de observador. Assim, Mauro, em primeiro lugar, são duas coisas bem parecidas, mas são diferentes. O Renato sempre me convidou, não só eu, como o antigo assessor também, na época, o Vitor Rodrigues, e acho que ele deve fazer isso para qualquer outro profissional que ele venha trabalhar e que tenha confiança, como era o caso, como era o caso, ainda é o caso, embora a gente não trabalhe mais junto. Isso se dava, geralmente, em viagens, algumas vezes aqui em Porto Alegre, mas que ele chama do vídeo. O vídeo nada mais é do que a avaliação do último jogo do Grêmio, no caso, e também a avaliação do último jogo do adversário que o Grêmio vai enfrentar no dia seguinte. Não é a palestra. A palestra do dia do jogo, aquela que definitivamente vai bater a pauta com a formação da barreira, como nós vamos ganhar, como assim, assim, assado, que os dirigentes estão presentes muitas vezes e tal, os jogadores, por óbvio. Essa eu nunca participei, né? E também nunca quis participar da outra. A do vídeo. Eu me sentia, às vezes, incomodado. É óbvio que, com o passar do tempo, fui me sentindo mais à vontade, desfrutando também da sorte, né? Quem não gostaria de estar naquele ambiente? Então, só com o Renato. Com qualquer profissional, né? A gente aprende ali, né? Mas, eu repito, esse não é o local que eu deveria estar. Eu estava porque o Renato pedia. Às vezes, ali sai uma conversa e que pode ter efeito para ti, pode ter algum benefício para ti, porque daqui a pouco já percebe uma inconformidade de um jogador, e aí tu pode usar isso na semana e tal. Ele sempre me deixou à vontade, eu sempre tive confiança com todas as pessoas com quem eu trabalhei, né? Então, eu aprendi a desfrutar desse momento. De histórias curiosas, ah, o Renato não é muito diferente para o público como ele é internamente, né? Ele cornetê o jogador quando erra um lance, aí mostra o cara errando, falhando no gol, e tu não fez aquilo ali que eu te pedi por quê, né? Ou, às vezes, debochava do cara que estava comemorando muito acima do normal, digamos assim. O Renato é um cara de... Talvez por isso ele ganhe muitos atletas, um cara autêntico nesse processo com os atletas. Se você contasse um pouquinho o episódio no qual um dirigente insinuou que você, por ser jornalista, teria vazado uma informação para um repórter antes de um Grenal. Como é que foi isso? Eu não sei se foi por ser jornalista, Mauro. Na verdade, essa é uma história incompleta, digamos assim, porque eu nunca conversei com a pessoa, com o Alberto Praes, vice-presidente do clube na época e até hoje, foi num Grenal de 2016, na Arena do Grêmio. O jornalista que deu a notícia no domingo, duas, três horas antes do jogo, é meu amigo até hoje, já era meu amigo naquela época, um sujeito identificado com o Grêmio e tal, o Eduardo Garbi, o Duda Garbi, influenciador digital hoje em dia. Na época estava na Rádio Gaúcha. E quando saiu a notícia, por volta de uma e meia, duas horas da tarde, estávamos no refeitório do hotel, diretoria, comissão técnica, estático, comissão técnica, acho que a comissão já tinha subido, o Renato não estava ali naquele momento, nem a comissão dele, mas assim, o baixo péro que a gente brinca, e os dirigentes, e como era um jogo grande, um Grenal, muito aspone ali, ou dirigente, perdão a expressão, dirigente do menor escalão, se não está em um jogo normal, estava naquele dia, eu não estava acompanhando o programa que a notícia saiu, mas de fato a notícia saiu, e acho que ele deve ter feito alguma equilação de que eu estaria envolvido por ser amigo da pessoa, e me intimou na frente de todo mundo, insinuando que teria sido de mim, que teria saído a notícia, e eu não sou das pessoas mais assustadas para esse tipo de coisa, Mauro, e eu peguei e levantei da cadeira, ele estava falando de pé, eu estava sentado, eu levantei, e disse que não colocaria em dúvida o comportamento para esse tipo de coisa de nenhuma pessoa com quem eu trabalhava no clube até então, ele tinha sete anos de Grêmio naquela época, o treino tinha sido 24 horas antes, não tinha vazado a notícia, e que as únicas pessoas diferentes ao convívio habitual naquele treino, na véspera, na arena, tinham sido os próprios familiares dele, e aí ele não gostou da afronta, por óbvio, foi uma afronta mesmo, eu não lembro, o senhor é vice-presidente do clube, e foi na frente do presidente, o Romero de Bolzão também, que nada fez, nem a meu favor, nem a favor do seu vice-presidente, ficou calado todo o tempo, e aí ele sugeriu que seria muito fácil descobrir quem é que tinha passado, e aí eu aproveitei a deixa e falei, então eu concordo com o senhor, concordo não, eu vou pelo senhor, se o senhor apontar quem o senhor suspeita que é, eu vou atrás, mas o senhor tem que apontar, qual é o caminho, eu vou pelo senhor, porque eu não desconfio de ninguém dentro desse vestiário, conheço todas as pessoas que estão aqui, se o senhor desconfia de alguém, se o senhor aponte, eu vou pelo senhor, porque eu queria ver se ele ia apontar para mim, porque ele não disse, eu estou achando que é tu, ele não disse isso, ele me insinuou, aí eu devolvi, então paga para ver, e ele saiu, como é que se fala, bravejando, e a relação, é claro que não foi mais a mesma, já tomei uma dura do Renato, porque esse assunto só chegou ao Renato, depois, e não foi por mim, eu escolhi não levar para ele. eu acho curioso como algumas pessoas acham que é possível guardar segredos, sobretudo, com tanta gente envolvida no trabalho, dentro de um ambiente de um clube de futebol, e hoje, com os grupos WhatsApp, tudo mais, mais ainda, é absolutamente impossível, alguma coisa você consegue até guardar, mas, sempre há o risco de vazar uma informação, e às vezes a informação nem é tão relevante, se faz um grande barulho por nada, essa coisa da escalação, às vezes me deixa estupefato, quando vejo, vazou a escalação, você olha a escalação, mas é o time que todo mundo sabia que ia jogar, não tem nenhuma novidade, e daí? Aquele time que vocês já esperavam, não, mas vazou a escalação, vazou, mas todo mundo sabe que é esse time, o time está jogando assim, e faz-se um barulho muito grande, mas, enfim, queria que se falasse um pouquinho do episódio famoso do Drone, o Drone, matéria da Gabriela Moreira, jornalista hoje lá no Grupo Globo, na época na ESPN, trabalhávamos juntos na época, cheguei a conversar com ela antes da matéria ser publicada, ela é uma repórter, é uma jornalista muito capaz, é muito cuidadosa, ela fez a matéria com todos os cuidados, e, de fato, existia, eu me lembro muito bem que um dirigente, no primeiro momento, negou veementemente, e depois, um, dois dias depois, na coletiva, o Renato confirmou, até foi muito infeliz no que ele falou na época, ele falou, ah, o mundo é dos espertos e tudo, pegou mal aquilo ali, mas ele teve coragem de assumir, sim, contratamos um cara para fazer uma espécie de espionagem, né, dos treinos dos adversários com o drone, queria que você falasse um pouco sobre isso, até porque, pelo que eu acompanhei na época, conversei com algumas pessoas, e pelo que você escreve no seu livro, aquilo não surtiu grande efeito, até gerou um certo desconforto dentro do clube, porque havia profissionais, aliás, uma equipe muito boa que o Grêmio tinha, no seu núcleo de análise e desempenho, que fazia, de fato, um trabalho de observação, estudo dos adversários, muito melhor, muito mais eficiente do que um drone em cima de um campo de treino, pegando imagens fragmentadas de alguma atividade feita pelo técnico adversário. Eu lembro que publiquei, uma vez no meu blog, inclusive, eu tive acesso a isso, alguns vídeos, que era bem interessante isso, vídeos que eram compartilhados no grupo de WhatsApp dos atletas do Grêmio, o Renato ainda era o técnico, a partir do trabalho do núcleo de análise e desempenho, e os jogadores, eles assistiam os vídeos, trocavam informações dentro desse grupo, falavam entre eles também, olha, esse time joga assim, tem que tomar cuidado com esse cara, vamos marcar assim, vamos fazer assado e tal, porque, na época, até publiquei, porque quando tive acesso a esses vídeos, foi muito interessante o fato de os atletas usarem uma ferramenta atual, que é o WhatsApp, para, além do campo, ali no dia a dia, poderem compartilhar a ideia sobre o jogo. Eu acho isso muito legal, porque seriam os jogadores envolvidos com o trabalho, além da hora do treino, ou seja, isso aqui é o nosso trabalho, não é só uma hora e meia de treino, é o dia inteiro, a gente tem um jogo importante, tem que ganhar o jogo, e isso tudo acontecia, de repente o drone virou meio que a estrela da companhia, gerou certo ciúme, imagino, justo, porque ainda custava mais caro do que a equipe que fazia o trabalho diário ali, é um pacotão do drone, queria que você falasse um pouco disso, só, porque é muito importante esse assunto, e uma coisa que incomodou bastante, acho que a todo mundo na imprensa, foi a maneira como muita gente reagiu, mas por que dar essa notícia agora, às vésperas de um jogo importante, o Grêmio estava na final da Libertadores, porque a notícia foi apurada agora, a notícia eu não vou guardar para dar a notícia depois, eu tenho que dar no momento que eu tenho a notícia apurada e pronta, por isso ela saiu naquele momento. Assim, Mauro, eu de imediato sou suspeito para falar da equipe da CDD, a Central Digital de Dados do Grêmio, esse departamento, na figura do Antônio Cruz, que até hoje está lá e é o chefe do departamento, é o departamento que me acolheu quando eu fui para o CT, que não tinha sala para trabalhar na época, e fiquei durante anos trabalhando com esse pessoal, temos grupo de WhatsApp até hoje, são pessoas incríveis, o Rafa, o Lucas, o Paulo, que não estavam naquela época, mas até hoje integram esse departamento, e de fato, aquilo causou um desconforto bem, na verdade, muito anterior à matéria da Gabriela, porque aquele conteúdo passou a, como eu descrevo no livro, passou a fazer parte do pacote, digamos, que era entregue, e de alguma maneira o pessoal ali não podia deixar suas digitais, se tu condenas essa prática, eu quero estar alheio a ela, e essa insatisfação foi demonstrada desde o início, não só por isso, eu tenho maior estima pelos guris da CDD daquela época e tem até hoje, mostrar essa insatisfação para a diretoria. Do ponto de vista jornalístico, em relação àquela matéria, e os bastidores, acho que é isso que tu mais queres saber, eu já estava um pouco mais cascudo no clube, digamos assim, em relação a episódios, não dessa dimensão, mas com episódios de tensão e de dificuldade e de tentar gerir uma crise, eu propus, isso foi numa segunda-feira, tá, Mauro, logo depois do almoço, o Grêmio ia treinar na arena, o jogo contra o Lanús era quarta-feira noite, eu propus um gabinete de crise, e sempre me dei muito bem com o presidente Romulo Bozar Jr., junto com a Daniela Lentes, que é até hoje a gerente de comunicação e que acumula o posto de assessora direta do presidente do clube, foi do presidente Rodolfo, do presidente Coff, hoje é ainda do presidente Romulo, para a gente colocar um ponto de vista nosso na comunicação, dividir com a autoridade máxima do clube aquilo e a gente gostaria de que mais gente participasse, né, quando o presidente abriu a sala do gabinete para nós, estava também a figura do Carlos Amodeu, que é o CEO até hoje do clube na época também, eu tinha trocado poucas palavras com ele até então, não tinha nada a favor nem nada contra, isso devia ser uma em pouco da tarde, às duas e meia, três horas, eu ia conduzir uma coletiva com o Marcelo Groi e com o Jeromel para a imprensa sul-americana inteira e evidente que jornalisticamente o Grêmio Lanús passou a ser segundo plano, era o episódio do espião o assunto, então o que eu penso, Mauro, se daqui a pouco alguém vai estar exposto às entrevistas, não pode mais, não é um assunto que o assessor do futebol possa botar embaixo de braço e assumir no peito, é preciso de uma orientação, o que nós vamos fazer a partir de então? como o presidente Fábio Pó fez com o Caso Aranha em 2014, centralizou o discurso e deu ordem, como um líder deve fazer, o presidente Romildo Bozan lavou as mãos e eu, para minha surpresa, o futebol não estava ali naquele momento ainda, estava chegando na arena, o senhor do clube, Carlos Amodeu, deu uma sugestão, depois eu fui imaginar que ela estava travestida de ordem, mesmo que fosse uma ordem onde eu jamais eu ia cumprir, como de fato eu não cumpri, ali é o início do meu desagravo com essa pessoa, digamos assim, e que quando o departamento de futebol se fez presente então na reunião, se ratificou de que não seria dito nada, e como tu bem recordas, eu saí dali, não tem solução, beleza, vamos para as entrevistas, vamos para o jogo, não querem falar, não posso fazer nada, justiça seja feita, a Gabriela durante o processo de realização da matéria procurou a mim como integrante do departamento de comunicação do futebol para que alguém do futebol se manifestasse porque ela tinha informação de que tinha a partir da pasta do futebol a contratação dessa pessoa e também procurou a Daniele para que o clube institucionalmente falando se manifestasse e ela ouviu o nome dos dois lados, né, então o Nestor Hein que era o gerente, gerente não, como é que chama, o vice jurídico do clube, entrou até na ESPN, entrou em todas as rádios negando veementemente aquela prática, o clube como o Grêmio não lançaria a mão daquele tipo de artifício, eu fiquei surpreso porque horas antes tinha sido decidido que ninguém falaria, né, quando vocês, público, ficaram sabendo do que disse o Renato, eu te digo, encerro por aqui, dizendo que aí quando a coisa vai para, fica assim, não há sessoria de imprensa mais que resolva um contraditório tão grande do Renato Portalupe e do alto clero do clube, né, só torce para ganhar o jogo e esperar esquecer o assunto. E qual foi a posição na época do vice-futebol? Era o Dorico Romano, se manifestou, como é que foi? A postura foi de que havia outros casos no mundo e que não era grande coisa, e assim, não era de ir para a linha de frente, eu vi o diretor executivo também, eu tenho uma enorme apreço, que é o André Zanota também, na época não lembro se eu tive tempo de conversar com ele antes ou durante o episódio, assim, naquelas horas que se sucederam e tal, o fato é que ninguém daria um direcionamento para o discurso, Mauro, entende? E aí, como eu digo, torce para que as coisas deem certo, porque não há como explicar, justiça seja feita, Mauro, é verdade, o que você disse a respeito da fala infeliz do Renato, ele se retratou dois dias, três depois, é claro, até muita ajuda do João Guaidá, que é assessor dele até hoje, meu grande amigo, mas não invalida a infelicidade da fala. Não, sem dúvida, a postura do Renato teve dois aspectos, ele foi muito infeliz nessa fala, mas ele teve coragem de assumir o fato existia, e depois que um importante dirigente disse que não, que aquilo não era verdade, desmentindo o trabalho da jornalista, eu acho que eu elogiei muito na época e continuo elogiando, o Renato foi homem, homem no sentido de ter coragem, de ter hombridade, não, descontratou, depois ele falou algo que foi infeliz, muda dos espertos e tudo, o que eu acho do futuro pior é o seguinte, eu não consigo imaginar que imagens dessas do drone são tão reveladoras, acredito muito mais no trabalho da equipe, que tinha o Eduardo Secone na época também, o cara muito competente. Durante o tempo naquela sala teve maioria de jornalistas, Mauro. Sim, o Secone, jornalista que se especializou nesse trabalho, hoje ele é um dos caras que mais se aprofundam no estudo da tática e um grande profissional, um time forte ali para fazer esse trabalho e de repente foi investir num drone que fica ali e tal. Eu me lembro que na Copa de 14, um rápido parênteses, eu estava acompanhando a seleção da Inglaterra e aí os tabloides ingleses publicaram que dava para observar, a Inglaterra treinava no Rio de Janeiro, estava ali concentrada na Escola de Educação Física do Exército, que fica num lugar magnífico ali, abaixo ali do Pão de Açúcar, um lugar sensacional, um visual maravilhoso. Os jogadores ingleses não sabiam se treinavam e ficavam olhando a paisagem, mas era espetacular, os jornalistas ingleses estavam felizes da vida, que maravilha, todo mundo de chinelo, de bermuda, tudo ótimo, mas a Inglaterra perdeu rapidamente, como quase sempre acontece, e voltaram para casa. Mas nesse período ali que eles estavam treinando ali, os jornais ingleses, os tabloides lá, o Daily Mirror, o The Sun, um deles publicou, todos foram atrás, que era possível espionar lá de cima, do Pão de Açúcar, o treino da Inglaterra. O que eu fiz? Peguei a equipe da TV você conseguia ver todo o campo durante uns 10 a 15 segundos, porque ele vai passando e você vê o campo. 10, 15 segundos. Lá de cima, você vê um pedaço do campo. Isso, mano, não dá para ver nada. Era uma grande cascata. Alguém subiu, fez uma foto justamente nesse momento que você está no trajeto do Morro da Urca para o Bondinho, e você consegue ver o campo inteiro, que dura segundos, como eu falei. Ou seja, era uma cascata. Eu comparo, imagino, aliás, esse drone algo parecido, porque o bicho está ali voando, pegando, vai gravar o treino inteiro. De que distância? Será que ajuda tanto assim? Não sei. Acho que foi um desgaste necessário que o Grêmio passou, porque o Grêmio tinha gente qualificada para fazer algo muito melhor. E imagino eu, pelo menos, a distância do que esse trabalho. Eu queria falar um pouco agora de 2018. 2018 é o ano que o Grêmio é eliminado de forma dramática da Libertadores, com o Vara interferindo no lance de um pênalti do Bressan, que dá a vitória ao River Plate e a classificação vem em Porto Alegre. O Grêmio havia derrotado o River por 1x0 jogando na Argentina e o time do Grêmio super desfalcado, com vários desfalques, mas acabou. Então parecia que a vaga na final aconteceria, seria uma final contra o Boca, ou seja, eliminar o River na semifinal e decidir com o Boca. Olha que oportunidade para enfrentar e superar os dois gigantes argentinos. Acabou sendo aquela final que foi parar lá na Espanha, em Madrid. Ali começa alguma virada do Grêmio, no sentido de que o Grêmio não consegue mais depois disso ter um desempenho tão bom, porque até ali foi um desempenho muito bom. O Grêmio não chega à final por um detalhe, enfrentando desfalques importantes numa semifinal contra o River Plate, que havia sido campeão em 2015, um time muito forte, tinha sido eliminado pelo Lanús, inclusive com erro de arbitragem, porque era para ser River e Grêmio naquela final de 2017. O VAR erra contra o Grêmio e o Lanús elimina contra o River, elimina o time do Galhardo antes da final. Ali a coisa começa a mudar. Como é que você vê a passagem de 2018 e essa dramática eliminação e o que veio depois, 19 e 20? Ah, Mauro, se fosse para simplificar se sim ou não, eu diria que não. Eu acho que houve outros acontecimentos no ano de 2019 que legitimam um pouco dessa minha fala, o que não tira a complexidade e a dramaticidade dessa eliminação e até a duração da dor, digamos assim, e das consequências. Que legal que tu colocaste, porque eu tinha até anotado aqui para falar a hora que esse assunto viesse. É bom lembrar isso, Mauro, porque eu faço questão de salientar que caras como tu deixam bem claro quando se manifestam que futebol e política se misturam muito e quem acredita no contrário entende muito pouco de futebol ou não quer entender. Então, assim, era nítido que aquele episódio de 2017 na semifinal entre River e Lanús de alguma maneira respingaria em 2018. Se eu estou falando no caso do Grêmio, não. Podia ser com o Flamengo ou com qualquer outro público que estivesse por enfrentar o River naquela oportunidade. Mas o fato é que houve prejuízo na época já com o VAR em 2017. Na final da Libertadores, no jogo de volta lá em Lanús, o Grêmio foi fazer o treino de reconhecimento do gramado na terça-feira à tarde. Esse episódio eu conto no livro até. Acho que é Hector Baldassi, Mauro, o árbitro argentino. Esse nome? É Baldassi, eu acho, um dos árbitros. Ele tinha um cargo que ele ocuparia na final no dia seguinte. Ou seja, o quarto árbitro ou o fiscal da Comebol, algo assim. E ele marcou o teste do VAR, que é uma pelada ali, um jogo contra não sei quem, na hora do treino. E a delegação chegou para treinar e foi pega de surpresa. Ali a Libertadores e o segundo jogo começou a ser jogado. Aliás, se a gente voltar um pouquinho na fita, depois do gol do Cícero em Porto Alegre, há um pênalti em cima do Jael que o VAR não chama. Nos últimos lances da partida que o Lamiro pega um rebote, o VAR não chama. Aquilo já levantou suspeitas por parte do clube. O clube fez um dossiê, inclusive colocando patrocinadores envolvidos. Quando eu digo envolvidos, é mostrando para os patrocinadores da competição o quão o clube se sentia injustiçado. E aquilo influenciou no ambiente do segundo jogo. Repito, na hora do treino marcado pela Comebol, o horário do treino do Grêmio, estava o senhor Hector Baldassi comandando um treino para testar o VAR. A conta não fechava. E houve episódios bem desagradáveis na hora ali, porque ficou uma confusão. É como os amigos do Mauro chegaram para fazer uma pelada às quatro horas da tarde que o Mauro marcou e chega lá e tem outro cara outros 22 jogando. Vai ficar bravo. e foi um... Eu sei que ali foi descartado, esse profissional foi tirado do jogo, o Baldassi, não foi para o jogo. Mas assim, a tua pergunta é de 2018 para 2019. Tu falaste aí da questão do VAR, do lance do Bressan. É normal que o pessoal não lembre, o revista tem mais razão para lembrar. O primeiro gol foi irregular do Borré. O primeiro gol foi com a mão. O Bressan até isso carrega com injustiça. Porque se o Bressan tivesse feito o pênalti intencionalmente, com o VAR ou sem o VAR, tivesse feito o pênalti, tivesse uma roadora no cara, tivesse feito o gol, teria sido um a um jogo. Eu creio que teria classificado. O primeiro gol foi irregular. O gol de pênalti é o que combina com a eliminação correta, tem a participação direta do Bressan. Mas sim, eu acho que de alguma maneira isso refletiu. E de 2018 para 2019, eu não vejo como isso tenha sido determinante, porque em 2019 o Grêmio é campeão gaúcho de novo, fazendo uma campanha, se não na final não deu jurado tão bem, foi muito superior aos seus rivais. O Campeonato Brasileiro, falasse antes da gente começar a gravação de como o clube costuma dar mais importância para o brasileiro, fez uma campanha de recuperação e entrou de novo na Libertadores de 2019 para 2020, na Libertadores mesmo, de 2019 para 2020. Na Copa do Brasil muita gente esquece o Grêmio por um triz não foi finalista, o time do Thiago Nunes que entrou para a história na Atlético Parnaense perde para o Grêmio a semifinal de 2 a 0 em Porto Alegre e era preciso um 5. Tardelli, Alisson, está sendo todo mundo desperdiçando um monte de chances no final do jogo. O Grêmio vai para Curitiba, tem um pênalti não assinalado em cima do Jeromel numa mão, o Eduardo captou Corinthians e Cruzeiro na final da Copa do Brasil acho que em 2017, vai para os pênaltis e aí o Grêmio é eliminado aquele sim eu considero um episódio mais significativo para consequência do que esse do River Plate. Se o Grêmio tivesse ido para a final da Copa do Brasil de 2019 que para mim como torcedor jogava mais com seus adversários naquele momento jogava mais com o Atlético mais com o Inter talvez mais com o Cruzeiro que eram os 4 finalistas o Grêmio poderia ter sido campeão por que não em 2019 e aí não se diria o que se diz hoje e que eu acho legítimo que se diga em 2018 o Grêmio não atuou com grande futebol e desde 2020 para cá eu não falo mais nada porque eu não desrespeito eu não falo mais agora em 2019 tem o famoso confronto com o Flamengo muita gente fala do 5x0 mas eu acho que assim acompanhando os dois jogos no estádio para mim a maior imposição sofrida pelo Grêmio em Porto Alegre foi em Porto Alegre no primeiro tempo que teve aqueles gols anulados lá pelo VAR gols do Flamengo e o Grêmio o Grêmio não pegou a bola o Grêmio que era o time que gostava da bola não viu a bola e até o ambiente na arena foi um pouco diferente do normal porque a torcida meio que sentiu ali porque o Grêmio não estava jogando não conseguia jogar o jogo termina 1x1 mas é um placar bem assim diferente do que foi a partida e aí quando vai para o jogo no Rio de Janeiro eu imaginava o Grêmio se preparando melhor para enfrentar aquele adversário porque antes o Renato foi naquela conversa dele tirando o sarro do Jorge Jesus não ganhou nada fora de Portugal e tomou uma aula no jogo de Porto Alegre e no jogo de volta no Rio de Janeiro o Grêmio nitidamente não se preparou adequadamente então tomou de 5x0 quem toma de 5x0 num jogo desse tamanho recebe final da Libertadores é porque não está devidamente preparado em parte por algumas escolhas de jogadores em parte enfim por alguns erros individuais mas coletivamente também o time aquele jogo foi meio que um choque para o Grêmio porque teve inclusive muita repercussão interna depois discussões sobre o futuro o Renato ficou mas teve mudanças aqui e acolá queria que você falasse um pouquinho sobre esse episódio que é muito marcante evidentemente não só do 5x0 mas todo o contexto o pré-primeiro jogo o segundo jogo e o depois o que isso significou para o Grêmio o que mudou no Grêmio embora a comissão técnica tenha sido mantida depois daquela derrota na semifinal de 2019 olha Mauro assim primeiro como eu falei antes da eliminação para o Atlético Paranaense salvo engano o jogo contra o Cruzeiro o enfrentamento com o Flamengo perdão é depois então eu acho que já tem o ingrediente de pressão que o Grêmio só tem mais uma Copa a disputar talvez se o Grêmio tivesse na final tivesse caído fora para o Flamengo a pressão a repercussão da eliminação em que pese o 5x0 teria sido outra mas posso estar equivocado também não tem como nunca saberemos mas assim eu nunca tinha pensado do ponto de vista do Flamengo em relação ao primeiro jogo aqui eu sempre digo lembro era para ter sido perdido o jogo aqui como o Grêmio se eu falo o Grêmio escapou de perder aqui mas eu acho também vendo aí estou falando como torcedor eu acho que talvez estou falando como um flamenguista aqui acho que para a equipe do Flamengo aquele jogo de Porto Alegre talvez tenha sido um jogo de afirmação de um novo conceito de futebol esse time é de outro patamar para fazer a brincadeira com o Bruno Henrique se impôs num adversário forte de camiseta na casa do adversário acho que isso não tinha acontecido com o próprio Flamengo em treinamentos recentes e o 5x0 são outros fatores mas eu acho que se o Flamengo tivesse saído aqui com 2x0 por exemplo já teria sido uma amostra da diferença de preparação eu lembro quando a gente foi para o Rio de Janeiro a gente saiu de Fortaleza do sábado para domingo o Renato copou todo o time nós faremos um voo fretado de madrugada e houve um problema na aeronave na madrugada a gente só chegou no Rio de Janeiro já de manhã cedo os jogadores todos exaustos a gente passou a noite no aeroporto e tal e o Flamengo tinha um fla-fluo se eu não estou enganado no domingo estava chovendo uma barbaridade no Rio e o Jorge Jesus colocou os titulares todos em campo então acho que de alguma maneira isso já indica um pouco da questão do que foi aquele enfrentamento você trabalha de perto com o setor já citamos de análise de desempenho que tinha como eu falei o Secone e toda a rapaziada que você já falou pela experiência que você teve convivendo com a comissão técnica do Renato o que você pensa quando alguém repete uma coisa que a gente ouve toda hora que o Portalupe é mais gestor de grupo e de fato é ele é muito bom nisso o Renato inegavelmente sabe lidar com jogadores sabe passar confiança e tal aquela coisa toda e que o Alexandre Mendes que é o eterno auxiliar do Renato ele é o tático o cara que tem a cabeça tática nessa comissão técnica você tem essa visão também sobre o Alexandre Mendes ele é o tático era essa visão que internamente as pessoas que acompanhavam os treinos tinham ou isso é meio lenda urbana de novo Mauro eu falo por mim eu tenho convicção de que não é uma lenda é uma falácia longe de ser um estudioso do futebol talvez seja o auxiliar ideal para o Renato na questão de lealdade e tal na questão de não se manifestar nunca publicamente o grande público não conhece o que o Alexandre Mendes pensa de futebol nunca se manifestou pelo menos aqui nos cinco anos que eu trabalhei com ele não lembro dele ter atendido ninguém e muito fui procurado em função disso que tu estás me colocando de será que é verdade não é vamos ouvi-lo e tal no ambiente íntimo do vestiário de um hotel eu sabia os pensamentos dele para algumas coisas de futebol não por todo e sabia de ouvir não de questionar quem sou eu o assessor de imprensa para questionar um auxiliar mesmo que eu tenha total discordância com o que ele pensa do futebol e de qualquer outra coisa mas uma questão que ilustra infelizmente eu já tinha saído do clube é que o Alexandre sempre foi um cara que deu pouco valor aos profissionais que iam buscar conhecimento lá fora eu acho que de alguma maneira aquela frase que virou famosa do Muricy não teve a contribuição que deveria ter ou a conotação que deveria ter eu não conheço o Muricy pessoalmente só conhecia como repórter mas pelo pouco que eu conheço das pessoas que convivem com ele é uma pessoa de ótima índole de que não adianta ir lá para fora tirar uma foto e dizer que foi estudar fora e o Alexandre fez isso em 2020 e eu tenho uma liberdade total com o Renato se eu tivesse no clube eu teria sacanhado o auxiliar dele sacanhado o Renato em função do auxiliar dele eu com o Alexandre não me relacionava porque fez aquilo que sempre condenou que os outros fizessem eu nunca ouvi ele estudando os adversários como eu disse esse trabalho sempre foi feito ininterruptamente diuturnamente às vezes até em três períodos pelo departamento de análise de desempenho do Grêmio por todos os profissionais que lá estão todos até hoje e alguns que já foram para outros clubes que não se sentiram valorizados o suficiente num grande clube como é o Grêmio e que daqui saíram para outros clubes o Gustavo Fragoso que hoje está no Atlético Mineiro Lucas Oliveira que você deve conhecer está no Palmeiras trabalhando em seleção brasileira então assim o Grêmio é pioneiro não sei se você se recorda disso o Grêmio 2005 com o Rafael Vieira na época com o auxiliar do Mano Menezes inventou esse departamento que hoje eu acho que é o departamento mais valorizado por quem consome futebol tem um cara que eu sei que gosta bastante desse tipo de assunto é o maior mercado de atuação no clube é a análise de desempenho são profissionais de diferentes formações eu sou muito entusiasta de que eles tenham cada vez mais respaldo porque outros esportes ensinam que é na informação que pode dar a diferença sem dúvida são 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 profissionais importantíssimos não tem como hoje você é é comandar um um time de futebol sem estudar profundamente os seus adversários e também estudar o seu próprio time os problemas é as deficiências as virtudes o que tem que mudar isso hoje existem ferramentas que permitem isso sem dúvida alguma eu dou maior importância maior valor eu queria que você falasse um pouquinho sobre como repercutia internamente no clube quando você lá estava ainda estava lá a pré-candidatura pelo menos que se comentava do presidente Romildo Bousan ao governo do estado do Rio Grande do Sul em algum momento essa eventual ambição política lembrando que o presidente Romildo já ocupou cargos eleitivos já foi eleito como político na sua cidade e tudo mais ou seja não é uma novidade para ele não seria uma novidade para ele essa situação e de alguma forma em algum momento você acha que isso pode ter atrapalhado os assuntos ligados ao Grêmio? eu não acho tenho convicção assim Mauro eu refletindo desde que eu saí do clube algumas posturas que eu vi acontecer lá dentro e de alguma maneira eu acabo percebendo que seguem acontecendo eu desenvolvi e o presidente eu repito eu disse isso agora há pouco eu sempre tive uma relação de confiança com o presidente ele sempre depositou muita confiança em mim como eu brinquei conversando com um amigo durante o final de semana eu não coloquei no meu livro jamais colocaria o presidente pensa das pessoas que ele já colocou para trabalhar no departamento de futebol mas ele sabe que eu sei o que ele pensa e o presidente a meu juízo e isso só ficou bem evidente para mim depois que eu saí para a gente enxergar um pouco mais de longe as coisas é assim Mauro eu não dou muita bola e acho que como eu sou um consumidor muito hábito de jornalismo esportivo e de mesa redonda e hoje tem muitas a gente faz uma seleção eu não dou bola para quem não dá bola para aquilo que fala não tem a minha audiência para quem não dá bola para a própria opinião ou que não dá respeito pelo cargo então eu estou fazendo esse preâmbulo para a questão política o presidente nunca escondeu a sua trajetória política e a sua ambição política ele está no terceiro ano de mandato aqui no ano que vem as eleições para governador o partido dele o PDT sempre abertamente falou o nome dele como o nome preferido mas o resultado de campo de alguma maneira está se não o ponto de gênero definitivamente está inibindo digamos assim que esse movimento seja feito a sua pergunta foi sobre o tempo que eu lá estive sim sempre se soube que o presidente tinha anseios legítimos diga-se de passagem de buscar a carreira política o que aliás é bem corriqueiro em fins de futebol mas talvez pelo menos no cenário que a gente vem vendo a liderança que o presidente achou que tivesse não tem ela estava sempre respaldada pelos números JP qual a dividida que um assessor de imprensa em um clube de futebol não pode perder? ele não pode perder nunca a dividida em relação aos seus conceitos éticos e morais para finalizar queria que você falasse sobre o momento do Grêmio a crise que o Grêmio vive o campeonato inteiro lutando para não ser rebaixado depois de começar a temporada com grande expectativa o Borré ia ser contratado o Douglas Costa chegou um time forte mudança no comando técnico no início o Thiago Nunes uma grande expectativa e de repente tudo desandou você acha que essa crise ela é o que? ela é um negócio acidental veio sendo construída lá de trás como é que você de fora observa isso hoje? bem relativo Mauro assim eu em 10 anos de clube eu vi que às vezes o clube está bem organizado está bem gerido e vai mal no campo o contrário também está uma bagunça e o resultado de campo aparece então assim como eu te disse eu não estou lá faz quase 2 anos mas o que eu vejo de fora é que eu já enxergava lá de dentro e isso já seja feito a mim quando eu enxergava eu dizia lá dentro os processos estão mal geridos não é assim que funciona essa pessoa não pode ter esse poder essa pessoa não fez dois gols em top para ter esse poder de fala aqui dentro então eu vejo assim que a falta de conexão entre o discurso e a realidade sempre existiu mas os resultados de campo de alguma maneira escondiam e agora as coisas só estão fazendo sentido eu como gremista espero ainda que haja uma saída mas acho pouco provável esse foi o João Paulo Jobim Fontoura JP que foi assessor de imprensa do futebol do Grêmio entre 2010 e 2020 ele é autor do livro Jornalismo e Vestiário histórias e bastidores contados por um assessor de imprensa como é que você pode a pessoa pode adquirir o livro João? fala aí pra gente obrigado pela oportunidade Mauro o nome do livro é exatamente o nome da página que a pessoa acessa de qualquer lugar e recebe o livro autografado jornalismoinvestiário.com.br a pessoa entra ali preenche seus dados eu mesmo autografo óbvio em pacote faço um serviço bem artesanal reporto em dúlio coloco no correio no dia seguinte a execução da compra esse livro já é despachado para todo o Brasil legal o livro é ótimo tem muitas histórias recomendável para torcedores em geral não só do Grêmio porque muito do que está aqui certamente acontece também no seu time você que está acompanhando o Negremista tenha certeza disso porque é mais ou menos o que acontece nos bastidores do futebol JP obrigado por conversar com a gente sucesso para você sucesso para o livro valeu eu que agradeço a oportunidade Mauro muito obrigado sigamos nos cuidando aí um abração e obrigado mais uma vez pela oportunidade até o próximo dividida valeu saudações bom Tchau, tchau.